Oi meninos e meninas, voltei! E aí gente, com a mesma alegria de sempre! É o seguinte, eu hoje vou fazer aqui uma receitinha com vocês muito prática, inclusive acabei de tomar banho, tive essa ideia agora de querer fazer um bolo pra mim, que tá aí um bolo fit, um bolinho rápido, não só pra ser fit, mas também pra ser um bolo rápido, você quer comer uma coisa rápida, então o que a gente vai precisar? De banana, uma banana, a gente vai precisar um ovo, a gente vai precisar também de aveia, aveia em farelo, farelo de aveia, que eu tô usando essa daqui da Quaker, e canela em pó, que eu tô usando essa daqui da Ricari. Bom, gente, sem muita enrolação, eu prefiro até a banana, ela um pouquinho mais madura, tá? E essas aí, então, fica melhor ainda, porque a receita, ela não vai açúcar. Como ela não vai açúcar, então é, quanto mais madura a banana tá, mais docinha ela fica, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é amassar, normalmente essa receita é colocada muito o nome dela como bolo de pote, bolo de caneca, aliás, bolo de pote, bolo de caneca. Só que como eu tenho medo de estourar a minha caneca e tudo, eu não acho que ela é tão resistente pra colocar lá, eu, no micro-ondas, então eu vou amassar aqui essa banana, eu vou colocar aqui nesse potinho aqui de vidro, entendeu? Primeiro eu vou quebrar o ovo, porque se tiver ruim, não perde toda a massa. Deixa eu colocar aqui pra cá, em cima da pia. Aí, eu vou jogar aqui, já a banana, junto com o ovo, o ovo inteiro. Aí eu vou pegar duas colheres de aveia, esparela de aveia. Deixa eu lavar aqui minha mão. A banana melô. Aí é assim, gente, vai bem no olhômetro mesmo, de cada um. Aí você vai ver a consistência, né? Tudo pra poder ver se dá, ó. Uma. Uma, eu tenho até que eu jogar um pouquinho mais, ó. Ele fica bem soltinho. Aí eu vou abrir aqui essa canela, que o Douglas comprou hoje. Eu já fiz também com chocolate, sabe, cacau? Eu não tinha canela, ó, eu vou jogar só um pouquinho. Eu não tinha canela, eu joguei... Coloquei chocolate mesmo, cacau. Agora eu vou mexer tudo aqui, ó. Ó, dá pra jogar um pouquinho mais de... De farela aqui de aveia. Ó. Vou jogar um pouquinho mais. Então, cheirinho bom de aveia. E que a canela, então, nem se fala. Um cheirinho ótimo. Hum, cheirinho bom. Ah, se você coloca um pouquinho mais... Acho que vou colocar. Ó. É bem molhômetro, gente. Ó. Ficou essa consistência aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ui. Ó. Ficou essa consistência aqui, estão vendo? Tá bem molengo ainda. Aí eu vou deixar lá no micro-ondas agora, por dois minutinhos. E eu já mostro pra vocês como ficou. Tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o cafezinho. Já volto. Bom, pessoal. Deixei dois minutinhos e meio, tá? É... Olha só. Como ficou a consistência do bolo, ó. Eu aconselho vocês pegarem com uma luva, porque fica bem quente o pote aqui, no meu caso. O pote aqui de vidro ficou bem quente. E o bom é que dá pra fazer, assim, um lanche pro filho levar pra escola. Ou pra levar pro trabalho. Você pode colocar aqui nesse pote. Que nem esse pote aqui. Ele tem a tampinha. Gente, fica tranquilinho pra poder levar. Ó. Vou virar ele aqui. Ele só ficou um pouquinho ainda. Não tava tão bom embaixo. Já caiu, ó. Se eu quisesse comer, poderia comer no potinho mesmo. É porque aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Como ficou. Olha que lindo, gente. Olha que lindo que foi esse pimbolão, né? Vamos provar agora, pra vocês verem como é que ficou? No próprio prato mesmo que eu tinha colocado a banana. Gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. A canela deu um toque, assim, especial. Um pouquinho de café com leite. Ó, gente, que delícia. Eu não quero mais nada. Bom, agora eu vou comer aqui meu bolinho. Você aí, que acabou de ver esse vídeo, não deixe de se inscrever. Não deixe de curtir. Não deixe de deixar aí comentários. Não deixe também de divulgar o canal. E de tocar aí o sininho pra você receber notificações. Muito obrigada. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Gente, pra gente fazer aqui um último comentário. Vocês devem estar aí cansados, né, de me ver de pijama, gente. Mas nessa quarentena não tem outro jeito. A gente tem que ficar de pijama mesmo. E lembrando, ficando sempre dentro de casa. Não é porque você tá em casa que você não tem que lavar a mão várias vezes ao dia. Não tem que tomar banho. Tem que fazer higiene no celular. Que a gente mexe no celular toda hora. Gente, tem que limpar mesmo. E lavar as coisas, porque realmente esse vírus não dá pra brincadeira, tá bom? Um grande beijo. Tchau.